Tuma! Voltamos! Com a aranha morta! Agora que morta a aranha! Agora eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo Aquela porta na direita é a saída Retomando o último episódio Nós temos que ir para o castelo de Hyrule Último episódio de Dragon Ball Z Será que vamos conseguir? Ah, isso deve sair Olha, em Dragon Ball Vocês tem um spoiler que faz... Eu falei, não, mentira, mano Mas é melhor não falar disso Porque... Ah, você ainda está saindo Ah, essa tem cabelo verde Diferente É aquela que tinha te recepcionado na sua casa É a saída Roga um chip entre eles Sim Eu sabia que você sairia da floresta um dia no Aberto Aberto Porque você é diferente de mim Dos meus amigos Nossa, muito obrigado por esse bullying Você é meio retardado Valeu por esse bullying E você tem medo de aranhas Ah E eu vi que você tem medo de aranhas Mas isso é ok, porque seremos amigos para sempre, não seremos? Não, até eu morrer Eu quero que você tenha essa eucarina Por favor, dame cuidado dela Que que é isso? É um pedaço de batata isso? Pera que tem umas ocarinas feitas com batata Você me deu uma batata, moça É um link tipo, mano, que droga é essa? Eu vou aceitar algum presente Você conseguiu a ocarina fada É uma memória da Saria E a imagem não tem nada a ver com a modelo em 3D Mas ok Ok Ele tá explicando aí o que eu sei Uhum Você pode Tocar diferentes notas com o botão A e os E os 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 3 botões Não, os 4 botões amarelos Tá Quando você tocar minha ocarina Espero que você pense em vir me visitar na floresta Não Eu não Não vou nunca mais Eu não Ah, mas vai O link tipo Uhum Louca Tchau Você não escapa de mim A cara dela Ele é tímido Você nunca vai escapar de mim A cara dela é tipo Eu vou te possuir Eu coloquei um receptor na minha ocarina Eu sei onde você está com o GPS Oh Bem-vindo ao mundo de Yu-Gi-Oh Ao Campo Hyrule Pensa nisso Pensa que quando saiu esse jogo Ai meu deus Ai meu deus Esse mundo todo grande assim O povo ficou meu deus Nossa Era tipo absurdo esse mundo pras pessoas da época E ai hoje em dia tem o O bafo do mato E a gente olha tipo É E nem é o maior jogo da história É Tem jogos maiores que ele Olha quem vai estar ai Uhuh Uhuh Não, merda Olha pra cá Olha pra cá Uhuh Uhuh Parece que é o Finalmente chegou o tempo De você começar a salvar tudo Uhuhu Você vai encontrar muitas dificuldades a frente Ai viu Yu-Gi-Oh Ai meu deus Esse é o seu destino Não fique desencorajado Mesmo depois dos momentos difíceis Vai Vai logo em frente E você vai ver o castelo de Hyrule Você vai encontrar a princesa lá Se você estiver perdido e não saber onde você ir Olhe no mapa As áreas que você explorou Vão ser mostradas no mapa Ah tá ensinando como abrir o mapa Tá 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 Vai mostrar também o pontinho brilhante Que é mostrando Não por favor Não Sim 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 Senão ela vai repetir esse negócio maldito que eles botam Tá Tá bom então Eu te vejo lá Uhuhuhu R R R R Era R Olha Tá brilhando o pontinho também Não Mas é pra cima É Mas é pra cima Tem o da esquerda também Mas não é da esquerda Por enquanto Hehehe Vá É só em frente ele disse Segue a rota E vai rápido Por quê? Porque vai anoitecer E se eu não sei Vai rápido Aí você não vai ter que esperar até amanhecer Porque fecha o portão Vai em frente Olha que mundo Mais poligonal 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 Ali ó Vai anoitecer Dioguinho Ai meu Deus Ai meu Deus Vai rolando Olha a Coruja ali Dá pra ver a Coruja ali sim Ui 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 Olha pra cá Ixi Ixi Joguinho Você tá vendo que a música tá parando Gente eu vou morrer Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É só você ficar em cima É já deu intenção É Já fechou o porto Você vai ter que esperar agora Fica em cima desse negócio aí Fica aí Esperando E aí Joguinho Como tá sua vida? Ai meu Deus Eles não vão te alcançar aí Gente E aí Joguinho Como tá sua vida? Vamos conversar Tem uns zumbis aqui do mal É eles aparecem de noite Na verdade eles não aparecem se você continuar no caminho Como assim continuar no caminho? Porque tem um caminho de terra no chão Sim Então se você continuar eles não aparecem Mas você já tá no lugar seguro é só esperar agora Nossa mas pra chegar aqui então tinha que ir totalmente rolando toda hora É dá pra ir rolando Tem outra técnica Dá pra tipo ficar andando pra trás Eu acho que é um pouquinho mais rápido Ah não Rolando eu acho que é um pouquinho mais rápido Como assim andando pra trás? Você fica andando tipo macho a ré assim e ele vai rápido também Mas acho que eles fizeram de um jeito pra você normalmente não chegar a tempo Sim É dá pra chegar Mas tipo Eles são muito fortes As pessoas Não As pessoas que fazem... Gente Tá mexendo sozinho Uou Eu acho que eu vou vomitar Esse controle é muito sensível Ah tá amanhecido Eles vão morrer daqui a pouco Fica vendo Ah Ah eles morreram Ah o portal baixando Antes disso Dioguinho O que? Sobe na corrente Na corrente? Não Tenta subir a corrente até o final Isso garoto Agora você vai ter que dar a volta Como assim dar a volta? Que você caiu na água aí É pro outro lado É pro outro lado É pro outro lado Vai anoite de novo Ai meu deus Ai minha cara Bati na parede Escadinho Ele tá subindo a corrente Você tá inventando... Não se vai fazer... É legal esse segredo Você vai fazer eu... É o segredo que pode ser útil no futuro Vai rolando Fica uma coisa de boa Ai Ela né Ai Aí, agora bem devagar, bem devagar e sobe a corrente. Escala um negocinho de novo. Mais fácil. Olha pra frente. Parece que serve olhar pra frente, Joggy, porque é mais fácil. Pinta a net. Calma. Aí é só pular. Não, tenta subir a corrente até o final. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Como? Mas o que eu tenho que fazer pra pular pra essa corrente? Só pular lá? Não precisa pular, na verdade. Dá pra sair do chão. Mas você pode pular também. Mas é que você foi muito devagar, ele só caiu no chão. Agora quase parou. Tá rolando isso. Então, mas peraí. Já tá entrando de cima. Sim, vai. Olha essa aí do chão. Gente! Sabe o que é que eu faço? Eita, subiu a ponta. Gente! Primeiro olha pra frente. Bem na frente. Na corrente. Isso. Quase. Nossa, mas não vai ser tenso isso aqui. Agora chega até o final e pula pro lado. Pra esquerda. Como assim? Pra esquerda. Vai, pula. Só pula, vai. Pra esquerda! Pra esquerda, Jogi! Meu Deus! Eu tô com medo de não conseguir. Não, não vai acontecer nada. Vai! Qual é o que? Pula? Tá noitecendo, Jogi! Qual é o que pula? Só anda, só anda. Não, não! Só anda! Só anda! Anda, vai! Só que rápido. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Não tô entendendo. Só anda. Não, era só... Vai! Não, vamos tentar. Ai, meu Deus! Vai noitecer, Jogi! Ah, eu fico lá nos bichinhos. Ai, meu Deus! Eita, bro! O que você quer que eu faço? Não! Eu quero saber o que que é. Como é que pula. Você fala pra eu pular, mas aí você fala... É do mesmo jeito que você pulou todas as vezes, ué! Só anda! É! Então tá. Só que você foi muito lerdo aí. Ele pulou tipo porquinho assim. Você tem que fazer a alavanca pra tudo assim. Pra cá. Até o final. Esse bichinho tentando te alcançar. Dá pra você matar eles, mas tipo, nem se dá o trabalho. O... Tipo, isso eu vou precisar usar em outros lugares. Outros lugares? É só que a gente conseguiu correr, hein? Não. É só um segredo. Ah, tá bom. Ele olhando a roupinha. É, é, é! Eu também quero... É, eu também quero atacar o carinha de baixo. Eu fico tipo, por que eu não acerto? Por que eu não acerto? É só eu fazer isso aqui, né? É. Quando você chegar no final. Tá. Pular. Pular na direção do meio do negócio. Ah, e aqui pular... Pra tudo que você vai... Qual que é o jogo que você vai pular? É tipo B, sabe? Pular, uso B. É, o Zelda não é assim. Esse jogo não tem botão de botão de botão. Pelo menos esse Zelda. Aí eu fico tipo, qual botão é? Esse Zelda... Os Zeldas normalmente não tem botão de pular. É só você ir pra frente que ele pula sozinho. O que é bom, né? Já pensou? Se tivesse... Aí você podia ir lá. Mais ou menos, né? Nossa, seu escudo é plano. Ele tá plano assim, mano. Tchau. Vai, vai descer o negócio. Agora eu tenho fé que você consegue deixar pra lá. Vai, 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 vai. Agora pula pra esquerda. Aí, ó. Você conseguiu 20 de dinheiro. É isso. É isso. É pra isso que você... É só ficar aqui? Entra nessa casinha aí. Nossa, nem ia ver que iria dar pra entrar nessa casinha. Você tem que observar. Ó. Quebra tudo. Tem dinheiro também. Eu sou um... Não que você precisa de muito, mas tipo... Eu sou um vândalo. Quebra. E o guarda tá tipo... Ah, e aí, cara? É mesmo, né? Guarda tá tipo, nem aí. Deve ser do rival dele. Ah, saiu de 5 ali. Não é direito. O dinheiro máximo é no... É... 99. Ah. Tá bom, gente. Era só pra mostrar isso. Você não precisa de dinheiro. Ah, se você correr e... E rolar em cima dessas caixas, você destrói elas. Rola na caixa. Na direção da caixa. Não, mas tipo... Na... Na face dela. Você foi bem no cantinho. Aí, ó. Você quebrou. E se você vai precisar algumas vezes? Eu vou quebrar? Tá, tá bom. Eu quero... Eu quero ficar rico já. Vai encontrar a princesa. Você tem um mundo pra salvar de alguém. Tá, vai. Já ficou bom tempo pra eu pegar os 20 de... 20 reais. Ah, é que você... Eu pensei que ia ser um negócio, né? Cê... Olha que lugar bonito. Tem pessoas. Uau. Tem um fundo 2D. Eita, volta mesmo. Ah, não tá... Ah, dá pra falar assim. Ah, 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 ah. Que cara louco. Uau. Ah, 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 ah. Você pode acreditar que esse cara estava... É... Louco subvencente para tentar... É... Entrar escondido no castelo da princesa Zelda. Tudo porque ele é idiota. Eles... Eles aumentaram a segurança do castelo. Ah, ah, ah. Muito obrigado. Tudo culpa de você. Tudo culpa minha? Não, do cara lá. Rufy, rufy. Estou atrasado. Rufy, rufy. Estou atrasado. Estou atrasado. No encontro importante. Ah, ah. Se você for pra esquerda, tem o castelo. Magalinha! Não tem nada aí, tá? É só pra você conversar com as pessoas. Não tem nada de importante pro encontro. Aí. Ah! Fala com essa menina. Ei! Seus roupas, elas são diferentes. Você não é daqui, é mesmo? Não é? Olha essa mulher na esquerda, dançando. Ah! Você é o menino fada da floresta? Meu nome é Malon. Meu pai... É... Ele... Ele... Ele é dono do Long Long Ranch. Do rancho Long Long. Papai foi pro castelo pra entregar um pouco de leite. Mas ele ainda não voltou. Ixi, morreu já. Morreu, foi estuprado e jogaram o corpo dele. Aí é o castelo. Aí é o castelo. Ó. Morreu, estupraram e jogaram o corpo dele no rio Tietê. O castelo! O castelo! Ó a coruja maldita aí. Ó a coruja lá em cima. Olha a cidade! Essa é a minha cidade, Daniela. Nem reparei. Enrolar, merda! Esse lado! Por esse lado! Nem tá de conta a cabeça. A princesa está dentro do castelo. Logo em frente. Tenha cuidado pra não ser pego pelos guardas. Ai, meu Deus. Aqui, o tempo anda normalmente. Mas o tempo fica parado quando você estiver no rancho Long Long ou em uma cidade. Se você quer tempo pra que o tempo passe normalmente você precisa sair da cidade. Bebê! Que lado? Você está indo agora! Uhuhuhu! Você quer ouvir de novo o que eu disse? Sim ou não? Não. Por favor. Esse cara é muito maldito. Ele sempre deixa a opção de ouvir de novo em primeiro. Uh! Você é um menino inteligente! Boa sorte então! Uhuhu! Tchau. Eu não entendi essa questão. Por que o tempo fica parado na cidade e tal? É só a questão de... É que não anoitece. É só a questão de... Game Design. Tem alguma coisa aqui? Tem. Você tá vendo que tá trancado ali pelo guard. Você tem que entrar escondido no castelo. Sobe na do meio. Porque as outras são meio bugadas. Eita! Eita! Mano! No do meio! Vai mais pro lado. Nossa mano! Tem que... Ae! Essa vinha você nunca encontra em nenhum lugar do jogo. Só aí. Esse específico. Que que é isso? Ele não é muito útil na verdade. Ele te dá algumas dicas as vezes. Mas tipo... Nada muito útil. Estátua de um olho que... Perfura sua mente. Olê! Agora você vai ter que entrar escondido. Sem ser percebido pelos guardas. Guarda e um passe... Eita! Morreu. Oi! Oi! Meu nome é na aberta. Ah esse lugar deve ser importante no futuro de hoje. Isso! Ao invés de ler a placa. Ah! Três pontinhos? O quê? Mas você não pode fazer nada. Deixa eu ler a placa então. Ah não dá mais né Joguinho? Quem sabe. Não dá mais. Então... No próximo jogo depois desse você tem um jeito de recuperar a placa mas agora não dá mais. Gente como é que... Ela tem que entrar escondido agora. Ela tem que entrar escondido agora. Nossa parece bem na cara do cara de Joguinho. Ah! Eu não tinha visto ele aí. Você para! Você garoto! Aí! Eu não tinha visto ele ali. Como não? Ah! Mas tem que fazer o caminho de novo. Volta um pouco. Volta um pouco. Ai a menina! Ah! Você está indo para o castelo menino fada? Ah! 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 Se você quiser procurar por ele Eu vou te dar isso Eu tenho incubado isso Esse ovo Muito cuidadosamente Um ovinho É o ovo estranho Você ganhou o ovo estranho Tá Ele é um item Igual o graveto Coloque o ovo com o C Para incubar O meu pai realmente dá muito trabalho Para de pular minhas falas 10 a 0 Para as escadas Ah mas esse negócio que é meio bugado É meio ruim mesmo Eu lembro disso Tá noitecendo Brincadeira não vai aparecer os esqueletos Só aparece no A 9 quer falar com você Eu não quero falar Tudo bem Ninguém quer A menina do reche Pediu para a gente procurar pelo pai Eu imagino onde ele deve estar Muito útil o que você disse Agora vou ler a praquinha Ah você tem que ir meio que por trás do negócio Do quarto Sem saída Acabou Isso Jogê Fez o certo Agora tente invadir o castelo Sem o guarda te perceber ali em cima O que você está fazendo Ai é que Vai por trás desse guarda Por trás Está indo pela flecha Mas e os outros guarda ali Eles são meus Se você não se aproxima Se você não chega tão perto Vai Olha essa flor 2D Já deu já Nossa segurança boa Não 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 Para a esquerda Tem outro guarda atrás daquela árvore Aqui Nossa Deu um lugar para escalar ali do lado Para a direita Direita Eu sei Calma Que busca é essa Jogê É isso que eu estou vendo É a menina que está cantando É aquela menininha Eu gosto muito dessa musiquinha Você vai saber por que depois Mais em frente Ah é Començo os bugs aqui Yeah Parabéns Agora pula Vai dar fé garoto Isso não faz nada Não precisa falar com esse bicho Ele só fala o horário As vezes Vai Pula Pronto Você já invadiu Cai na água Cai na água Tem os guardas ali Ai meu Deus Ah o galinha saiu do ovo Parabéns Você é papai agora É o milagre da vida Você é o papai O que que saiu do ovo? Uma galinha Acabei de falar Eu sei que você falou Mas como assim Eu tenho uma galinha agora? Você não viu que ela te deu ovo? Vê no seu menu Sim O ovo virou uma galinha? Então Tioguinho Eu vou te explicar Existe um galo E uma galinha Quando eles cruzam Sai o ovo Você não está entendendo Minha loja Eu estou falando assim Como é que esse ovo Nasceu e virou uma galinha? E onde essa galinha está? Ah é lógica de Nintendo Ovos nascem É isso que eu estou querendo dizer Sobe lá Tem uma partezinha para subir Bate nessa árvore Dá uma cabeçada nessa árvore Cabeçada? Como é que eu estou? Rolando Então eu rolando Uma cabeçada Não tem uma cabeçada Não tem uma cabeçada Não tem Pensei que era uma outra árvore Pode ir fecha Dá uma cabeçada Até você conseguir Até você perder todos os neurônios Pode ir fecha Eu não consigo levantar esse mato Então eu vou cortar Eita tem um cara ali Eita Tem um pedófilo ali Cuidado Joguinho Tem um pedófilo ali Vai lá Fala com esse Mario Ele foi baseado no Mario Muita gente fala Zzzz 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 Bem vindo ao nosso rancho Bem vindo ao meu rancho É o Chico é o pai do menino Mão de coxinha Ele tem a voz do Mario Bem vindo rancho Olhe para ele atrás Você tem que acordar ele Como você vai acordar ele? Não Não é matando ele Senão você vai fazer ele dormir para sempre Como você vai acordar ele? Ele não vai sair do seu caminho Eu vou pegar a galinha Isso Pega a galinha Pega Pega da galinha Pupô 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 Coloque em qualquer botão C Qualquer botão amarelo Agora mostra para ele o botão Cocaricó Mas que pena Ele não vai Gente Eu tenho uma galinha Ela fica comigo para sempre? Eu não posso dar uma dormidinha aqui Ela vai embora Depois eu ganho mais galinha Fala com ele Olá amiguinho E quem será que será você? Ah Então Tua filha Estou te esperando Sim Eu sou o Talon O dono do Lorante Eu sou o menino fadinha Eu fui para o castelo Entregar um leite Mas eu sentei Descansei Eu acabei dormindo O que? A Marlon estava procurando por mim? Então tem que ir lá atrás dela agora? Vai que ela é sequestrada Estuprada Nossa O que é isso? Eu fiz male De deixar malão para trás Eu fiz male Esperando por mim Ela vai Ficar realmente brava Você está parecendo mais um indiano Nossa Eita Os braços dele Agora você tem que ir para as caixas Porque aquele buraquinho lá é entrado O detalhe é que isso é caixa de leite Você está jogando leite na água Eu nunca jogo leite na água Eu quero ficar com os leites Mas tem que Senão você não vai conseguir salvar o mundo É necessário É sacrifícios para salvar o mundo Oh meu filho 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 Você não vai ficar muito feliz em mim viver Depois que você vai ver que eu joguei os leites na água Mas eu não Você tem que ir jogar bem Sim Essa porta você não consegue então É isso que eu pergunto Apesar de que parecer que é o lugar que você tem que ir Não é Nossa mano Esse controle do Daniel realmente é muito sensível Isso deve confundir muito Eu mexo um pouquinho e ele sai do lugar Então tipo essa portinha deve confundir muito quem joga pela primeira vez esse jogo Porque ninguém fala que você tem que entrar nesse buraquinho Olha Olha Se você só isolar esses barulhos são meio pornográficos Não Vai lá Sobe Aí fez até o barulhinho de Sobe Natasha Fez até o barulhinho de parabéns do seu inteligente Tenta entrar num buraco Eita Só pular E antes de entrar Calma Fica parado Fica parado Não tem como ficar parado No próximo episódio A gente vai entrar escondido no castelo A gente vai descobrir o que que tem Olha o link tipo No quintal do castelo Vamos fazer um tutorial de como você entrar na casa dos outros Tutorial de como matar aranhas Não esse não Aí É só vocês Depois seguirem o passo a passo Ou essa parte clara na zona leste É pode usar lá Pode usar tranquilo Falou Tchau Tchau Sem aranha